E a Federação Catarinense de Futebol definiu as datas das quartas de final da Série B do Estadual. O Cristilma já entra em campo nesta sexta-feira, em Pariossa, para o jogo de ida contra o Guarani. A volta está marcada para a próxima segunda-feira, dia 8. Por ter a melhor campanha, o Tigre joga por dois resultados iguais. Já o Caravaggio faz o jogo de ida com o Nação neste domingo, às 3 da tarde, no Estádio da Montanha, em Nova Veneza. A volta está marcada para o dia 13.